Cara, se liga. É isso que você me chamou aqui pra gravar? É, a gente vai falar do Playboy, fazer review da Playboy. Olha o tamanho disso aqui, vamos virar senão o pessoal não vai ver a gente não. Deixa deitado porque senão... Caramba, já trouxe aqui a Manopla do Infinito, né? E agora a gente tem Marvel Legends, mais uma figura de... Figura? Figura não, né? Mais uma... Sumiu a palavra, cara. Eu tentei trazer o Chris Evans também, mas... Num corpo dentro da caixa lá, né? Não, esquartejar ele não ia ser... É isso aí, criança. Se você já esquartejou alguém também, sempre saiba onde esconder o corpo. Isso é muito importante. E aqui a gente trouxe o escudo do Capitão América na série Legends. Cara, eu gostei muito dessa caixa, esse preto com o ventalho do escudo. Só quero dizer uma coisa antes. Você não falou... Boa noite, Brasil! Pequei, 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 pequei. Vamos lá, de novo, agora. Vamos começar de novo, hein? Boa noite, Brasil! Sensacional. Sempre preciso fazer isso. Você sempre precisa fazer? Eu acho que eu vou tentar participar de todos os canais possíveis pra eu fazer a abertura de todos eles. As vinhetinhas de todos eles, né? Ó, vamos mostrar pro público. Quase dei na sua cara agora aqui. Normal. Ó, vamos virar aqui. A gente já mostrou a parte da frente. A lateral. Ah, o que é que tem a lateral? Só Capitão América, escudo, né? E aqui... Alguns detalhes dele, né? Tem um modelinho com escudo, ou eu tô mentindo? É, é o carinha aqui com escudo pra mostrar o tamanho dele. É, como se fosse o preservo, né? É, e a parte interna dele. Tá, beleza. E aí você quer falar que vai tirar o monstro da jaula, já que você gosta das vinhetinhas? Ah, eu acho legal. Então vai sair da jaula. Vamos tirar o monstro da jaula, então. Vai sair da jaula, moço! Vai sair da jaula. Cara, agora que o pessoal viu a gente tirando ele da jaula, que negócio incrível. Eu vou te falar assim, eu já vi muitos, né? O custom que o pessoal faz de resina. Não é nem custom, né? O pessoal cria aquele de resina. E não se compara a esse da Hasbro, cara. Cara, essa série da Legends é um negócio que você olha e fala assim, não parece Hasbro. Porque é muito bem feito. Não é brinquedo, brinquedo. Não tem cara de brinquedo, né? E essa pintura aqui, ela ficou muito massa. É plástico. É plástico. É plástico. É plástico. Ó. Escuta o som do plástico aí. É plástico. É que a pintura é muito bem feita, né? Sim. Antes, vamos voltar só pra gente ver o detalhe da estrela. Ó, o detalhe da estrela aqui, ó. Ela tem um relevo, né? Em toda ela. E a pintura, você parece muito que é uma liga metálica, né? Mas não é. É tudo na base da pintura. É a pintura que traz esse ponto. É, eles falam pintura automotiva, não sei o que que é. Se é pintura automotiva ou não, mas é um negócio que ele esconde totalmente a ideia de plástico aqui. Você não fala o que é. Ele é um pouco pesado, eu segurei. Deixa eu ver. Ah, é. Ele tem um certo peso, né? É bom que aí, pra você fazer um cosplay, né? Colocar ele no... Não ficar tão leve. Não fica leve. Não fica leve. Eu já vi uns de alumínio. Eu já tive um em alumínio, já. Mas o que ganha é essa parte de dentro da Hasbro, que é exatamente igual o do Capitão América. Ó, a gente tem aqui as marcações, né? Hasbro, China, tudo isso. Mas olha esses detalhes dos pinos. E isso aqui deve ser corino, né? É. Tem um corino aqui aveludado por dentro, que você consegue passar a sua mão aqui, ó. E, de fato, pegar no escudo do Capitão América. É. Cara, olha a perfeição disso. Por dentro. É muito, muito igual. Eu não vi, eu não vi a outra versão, que é a da Caixa Branca, que é de 75 anos comemorativo, né? Da Marvel. Mas, assim, eu acho que se você colocar um do lado do outro, você não fala qual que é o de metal e qual que é o de plástico. De plástico, né? Porque a pintura é muito bem feita mesmo, assim. Uma das coisas que mais me chamou atenção nesse era justamente isso. E deixa eu te falar, você pegou em alguma promoção? Não, eu comprei... Eu comprei numa época onde o dólar tava ajudando a gente a colecionar coisa, né, cara? Porque agora, eu acho que agora o valor dele, talvez não tenha subido muito, mas já deve estar chegando uns 800 reais, mais ou menos isso aí. E eu paguei, acho que 599, 550. Foi Amazon ou foi em alguma loja? Mercado Livre, cara. É, olha que bacana. Foi uma loja de colecionável, eu não lembro o nome, cara. Acho que é... Camp alguma coisa, Camp Toys, acho. Um negócio assim. Eu não sei o que eu falava, né, Camp Toys. Já comprei mais coisas deles lá e é bem bacana. A única coisa que me irritou um pouco é que, olha, isso aqui ele ficou um pouco pra cima, tá vendo? Em uma das partes, só nessa parte aqui, ó. Ele tá um pouquinho mais elevado. Ah, é aqui, ó. Tanto que eu deixei ele sempre inclinado pra ele não ficar forçando o peso do escudo. Mas, sair na parede, você nem vê. Não, é muito legal, cara. Eu queria a manopla, eu vi a manopla, né, quando você fez. A manopla eu tô há um tempo atrás, né, procurando. Tem o capacete da Mark, não sei qual Mark, acho que é a Mark 4, eu acho. 4 ou 5, não é? Tem o capacete, tem o capacete do Pantera Negra também. Ah, eu vi, é. O martelo do Thor é muito louco, que eu queria ver também. E tem, se eu não me engano, vai sair uma manopla da Mark. Sério? É. Tipo, já tem o capacete, agora você vai ter uma manopla. Os caras tão montando a armadura, daqui a pouco manda um pé. Não vai ser a Nano, porque saiu também já. Tem a Nano, que acho que é pro Hulk, se eu não me engano. Ela é mais ou menos do tamanho da manopla do Thanos. Mas, esse aí foi o que eu consegui. É lindo, é lindão. Peça bonita. Demais. É isso, é uma peça linda, muito bonita, mas não tem muito o que mostrar. É um escudo, escudão. Mas eu fiquei feliz de trazer. Você que tem outras peças aí dessa série da Hasbro, né? Essa série mais realista de armas, traga pro canal, entre em contato com a gente, que a gente vai trazer sua peça aqui no canal, tá? É isso, jovens. Até a próxima. Tamo aí. Isso aí, povo. Falou. Até mais. Até mais.